Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, o nosso Boas Novas no ar, que será um programa sensacional. Olha, eu acredito que Deus, Ele, nesses últimos tempos, tem usado o seu povo para espalhar o Evangelho de todas as maneiras. Seja através da mídia, como faz a Rede Boas Novas, seja através da política, através das ciências, do conhecimento, da intelectualidade, mas também através das artes. Por muito tempo, eu acho que o povo de Deus, principalmente no Brasil, gente, a gente tem entregado ao diabo e tem dado a ele o direito de ser o dono das artes. Falamos que Ele era o dono da música, do cinema, dos filmes, da dança. E hoje nós vamos também ter um programa muito interessante sobre como Deus tem usado pessoas dentro das artes para levar a sua mensagem, principalmente através do balé. Você acha que Deus pode usar uma companhia de balé para disseminar o seu Evangelho? É isso que você vai ver conosco hoje aqui no Boas Novas no ar. Mas antes, eu quero falar com os nossos parceiros, os nossos telespectadores da Boas Novas no ar. Ronaldo, você está comigo aí, queridão? Hoje a gente tem um programa muito interessante sobre como Deus tem usado as artes. Durante essa semana, na verdade, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas como é que estão os semeadores da Rede Boas Novas também? Nós também temos a nossa missão, que é levar a Palavra de Deus através da mídia, das redes de televisão e da tecnologia. Só que para isso também precisamos de semeadores de parceiros que possam contribuir com a Rede Boas Novas. Ronaldo, como é que está aí a movimentação dos nossos parceiros? A movimentação dos nossos parceiros está aí aquecendo cada vez, né? E precisa e pode melhorar cada vez mais, André. Com certeza, afinal de contas, a Boas Novas tem que levar coisa, como você está falando, é a pauta do programa da semana aí, né? Com muita arte, com muita beleza. A coisa tem que ser bonita, né? Aí para chegar para o nosso telespectador, a Boas Novas tem que ser esmerado nisso. Então, olha só, tem a irmã Elvira Silva, aqui de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que mandou um zap para a gente. Um abraço especial aí para o André Câmara, né? Pois ela assiste continuamente os programas aqui da Boas Novas. Mãe Elvira, lá de Campo Grande, aqui da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe, Mãe Elvira. E levanta a semeadora aí para ajudar a manter esse canal 42 no ar e na Zona Oeste, aqui no Rio de Janeiro. Temos ainda a Maria Marlene Cavalcante, lá de São Luís, no Maranhão, no Nordeste do Brasil, que também acompanha a Boas Novas e ligou para a gente para atualizar seus dados, né? Para ela pedir um novo carnê e também para informar o seu CPF. Olha que coisa boa e importante. E a gente já aproveita essa ligação da irmã Marlene, que já é a semeadora da Boas Novas, para convocar os demais semeadores, porque a partir agora desse mês, final de ano agora, outubro, novembro, nós vamos fazer novas emissões dos nossos carnês e só poderão ser emitidos agora, de acordo com o Banco Central, carnês com boletos registrados e contendo o CPF. Então, a gente ainda está, sim, em torno de uns 10% só do nosso cadastro com o pessoal ali com o CPF. Então, quem não tiver ali atualizado com o CPF, nós não vamos poder mais emitir esse carnê, né? Que você tanto conhece aí com os boletos. Aí você vai ter que ofertar de outras formas, diretamente nas nossas contas bancárias, que estão aparecendo aí no seu vídeo durante o programa, ou então entrando no PagSeguro, lá no site da Boas Novas também, tá certo? Mas você vai continuar contribuindo sem problema nenhum. A gente vai só dando novas opções, a Boas Novas está sempre facilitando e a Central de Semeadores aguardando aqui a sua participação, o seu telefonema, tá bom? Liga agora, 2112-6300, ou então entre em contato pelo zap, pelo e-mail. Estamos aguardando o seu contato. Vem semear! Tá certo, o recado foi dado. Parabéns, obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com a Companhia Cristã de Balé, que na tradução em português é magnífica, magnificar. A gente vai falar um pouco sobre ele, sobre como Deus tem usado as artes, a dança e o balé para a disseminação do seu evangelho. A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Nesse bloco temos a honra de receber a Companhia de Balé Magnificat. A Magnificat é uma companhia de balé cristã dedicada a apresentar as Boas Novas de Jesus Cristo para o mundo inteiro. E eu tenho o prazer de receber aqui integrantes e participantes da Companhia de Balé. Primeiramente, quero agradecer a presença da Vanessa Zuliani, que é diretora de trainee do programa Aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Também recebo Keith. I received... Keith, I cannot pronounce your... Eu disse que eu não consigo pronunciar o segundo nome do Keith. How do you pronounce your second name, Keith? Thibodeau. Thibodeau. Thank you for being here. Ele é o diretor executivo da Companhia de Balé. E eu também recebo uma bailarina, Abby. Abby, what's your last name too? It's hard to... Halsal. Halsal? Okay. Thank you for being here at our show. It's a pleasure to receive you guys here. Thank you. Falei pra eles que é um prazer recebê-los aqui. Eu vou fazer as perguntas em português, depois eu traduzo pra inglês. E aí na volta a Vanessa vai traduzir de volta pra mim em português, tá bom? Let me start asking Keith and you guys. Do you guys consider yourselves missionaries of dance? That's how you see yourselves, as missionaries? O que eu perguntei pra eles é, como é que eles se enxergam como bailarinos ou dançarinos profissionais ou como missionários do balé ou missionários da dança? Andrew, we do consider ourselves missionaries, and we consider what we do for the kingdom of God. Nós, sim, nós nos consideramos missionários, e nós consideramos que o que fazemos é pra o reino de Deus. Há quanto tempo vocês já estão fazendo isso? For how long does Magnificat exist? For how long have you been doing this? We were established in 1986, and it was a very unique concept to have a balé that was a Christian balé when we began, and so people didn't know what to think about it. Nós começamos em 1986, quando a questão do balé como artes cristãs, ninguém pensava nisso, era uma questão muito única, e nós fomos os pioneiros. Mas eu perguntei pra eles, como uma companhia cristã, o cristão em que parte? Porque eles fazem temas bíblicos, o que diferencia a companhia cristã deles de qualquer outra companhia não cristã? Sim, nós temos histórias que são baseadas na história de Môzes, nós temos histórias que são baseadas em Ruth, Prodigal Son, diferentes histórias bíblicas, e também temas bíblicos, como amor e perdão, e, sabe, a glória do Deus. O nosso principal objetivo é pregar a glória de Deus, e nós temos algumas peças com base em Moisés, Ruth e o filho pródigo, e a base do balé e a função principal do balé é pregar o evangelho através das nossas peças. A gente tem um vídeo que nós vamos mostrar pra você conhecer um pouco mais sobre a companhia de balé magnificado, dá uma olhada. A gente tem um vídeo que nós vamos mostrar pra você conhecer um pouco mais sobre a companhia de que nós vamos mostrar pra você conhecer um pouco mais sobre a companhia de que nós vamos mostrar pra você conhecer um pouco mais sobre a companhia de Uau! Uau! We don't have a crowd here to clap. I'll do it myself. A gente não tem aqui muita gente pra bater pá, mas parabéns pelo trabalho. Quantas pessoas estão envolvidas? Eu sei, nós vamos falar no segundo bloco um pouco sobre a vinda no Brasil, mas você tem uma ideia? Quantas pessoas são envolvidas? Quantos profissionais e missionários participam da companhia? Hoje nós temos os Estados Unidos, a nossa companhia base. e ele está perguntando quantos nós temos agora. Quantas pessoas estão envolvidas? Misionários e profissionais? Nós vamos falar em outro segmento sobre virem para o Brasil, mas você tem outros equipos que estão no mundo neste momento? Nós temos as duas companhias, a companhia Alpha e a companhia Omega, a nossa base em Jackson que são nos Estados Unidos. E nós temos uma companhia de eventos que está envolvida de alguns treinadores que também viajamos e fazem performances no Brasil. Nós temos uma companhia de treinamento que vai para Guam e China, no frio. Nós temos a companhia de treinamento também, que já faz as viagens, que é o mesmo programa que está chegando ao Brasil. Eles têm viagens internacionais já programadas para a China, para a Guânia e talvez até para a Coreia do Norte para mencionar. Todos os lugares do mundo. Deixa eu ver um pouco da Abby. Let me hear something from Abby. Abby, how many places have you been with the company? Well, I've only been with the company for three years. I was a trainee in Jackson, Mississippi. I moved from Pennsylvania to Jackson, Mississippi to join our American training program. So I was a part of that for two years, and then I've only been touring with the company for about three, but we've been all around the states. She has a good memory. So you've been trained in the company, so you're part of the training program? Yes, and then been promoted as a company member, so now I tour professionally with the Alpha company. She's with us. She's with us. And what I asked is because she said, look, comecei a treinar junto com a companhia, porque eles fazem um, eles têm um programa de treinamento, não é isso? Exato. E a Abby começou nesse programa de treinamento em Jackson, que é o Programa Espelho que nós estamos trazendo para o Brasil. E esses três anos incluem, ela foi promovida para uma companhia profissional, para a Alpha, e é por isso que ela está no Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos ver o vídeo um pouco, para que vocês conheçam um pouco mais. Eles estão vindo ao Brasil, com escritório e representação aqui, para além de trazer os espetáculos, fundar um programa de formação de... Formação profissional de bailarinos, já de um nível avançado, e formá-los em excelência, para que eles possam servir o reino de Deus através das artes. A gente vai ver um pouco do vídeo sobre a formação desses bailarinos. Veja só. Em 30 anos, o Balé Magnífico tem atuado profissionalmente e se tornou a principal companhia que é o maior cristão de dança no mundo. Nos últimos 20 anos, nos Estados Unidos da América, o programa de treinamento Balé Magnífico tem se especializado em elevar jovens dançarinos ao mais alto nível de excelência. Música Agora, essa oportunidade está sendo trazida para o Brasil. O Brasil, onde um grupo especializado de dançarinos terá a oportunidade de ser formado no programa de treinamento Balé Magnífico Brasil. Música Será que está disposto a fazer o que for necessário para tornar seu sonho real? Música A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar um pouco sobre esse programa de treinamento que está também chegando no Brasil. Vão ter audições por todo o Brasil. Para você se informar um pouco melhor, nós vamos dar as informações de site, de internet, para você também participar se você gostou, tá bom? Vamos para um rápido break e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Estou recebendo a Vanessa, o Keith e a Abby, que são da Companhia de Balé Magnificat, que estão no Brasil. Inclusive, fazendo audições por todo o Brasil para bailarinos que queiram ingressar na companhia. Fala um pouco desse programa, Vanessa, para as pessoas que estão assistindo. Eu sei que existem audições em datas específicas. Vocês estão no Rio de Janeiro agora para a audição no Rio de Janeiro. Mas, talvez, quem ficou sabendo agora, quem entrar em contato no Facebook, na internet, como é que faz? Ok. O programa de treinamento é um programa de treinamento profissional, liderado completamente pelos bailarinos e professores de Jackson, e alguns bailarinos missionários que virão e se estabelecerão no Brasil. Mas, precisamente, em Curitiba, onde será a nossa base. O programa de treinamento tem duração de um a quatro anos. Todos os anos, o bailarino, supostamente, vai passar por uma banca, onde ele é avaliado por seu comportamento, por seu comportamento espiritual e pela sua técnica de dança. Então, os três quesitos são realmente importantes para nós. As audições também começam dessa forma. Nós já temos viajado o país fazendo as audições e, durante essa semana, nós estaremos em Curitiba para a apresentação no dia 14 e as audições acontecem no dia 13. Para quem quer se informar melhor, tem um site na internet? Tem, sim. O nosso site oficial é www.balemagnificate.com.br Lá tem todas as informações de datas, de números, de tudo que as pessoas... Todos os detalhes. Está aparecendo até na tela para você, tá bom? Você pode anotar o www.balemagnificate.com.br Eu vou perguntar se eles estão felizes em ingressar agora no Brasil. Nós somos um país que tem uma cultura de dança muito diversificada, na verdade, né? Desde de samba até o balé, se é assim que eu posso dizer. Vocês estão felizes para começar o programa aqui no Brasil? Nós temos uma grande cultura de dança no Brasil. Sim, sim. Eu sei. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL